Vamos lá! A gente chama isso de ciclo infinito da dominação de conteúdo. Se você começar agora a fazer isso e postar só um vídeo por semana, um conteúdo, sobre o tema que você vende, beleza? Se você quer se eleger política aí, começa a falar sobre política. Se você quer vender roupa pra pug, começa a falar de pug, da dica pra cachorro e assim por diante. Se você colocar uma vez por semana, por ano, você coloca o quê? 48 vídeos. Sim ou não? Sim, é o maior qual é o matemático. Eu acho que tá certo esse cálculo, tá? Mas vamos lá! No segundo ano, ou seja, passou um ano, tu pode colocar o seu novo conteúdo e mais um conteúdo do ano passado. Legal? Porque, cara, já trocou audiência, já deixaram, já deixaram de seguir, começaram um novo a seguir e você vai começar a crescer. E aí eu começo a botar já 96 conteúdos pra... Eu já tenho rede social que eu entro, que você não vai notar, mas como a gente acompanha de perto, que o cara postou 4, 5 vezes, gente famosa e você nem sabe. Por quê? Porque nem tudo que aparece no seu feed, no Instagram, é novo realmente. Olha o seu feed e olha quantos dias foi postada aquela parada. Um dia, dois dias, um na hora, você começa a ver essa parada. Então não é o feed do Instagram, não segue uma lógica, ele segue baseado no engajamento e naquele interesse que você tem naquele assunto. Beleza? E aí, no terceiro ano, você vai postar o teu novo conteúdo, mais um, dois. 144 por ano. E aqui, você coloca o seu conteúdo e mais um outro. Então, no quarto ano, você vai estar postando na rede social um dia sim, um dia não. Sem precisar ter equipe, sem precisar fazer absolutamente mais nada, falando o teu tema, só postando um simples vídeo por dia. Agora me diz uma coisa, quem é o concorrente que vai conseguir te alcançar? E aí, vamos lá.